Bom, e a gente falou um pouquinho já sobre isso, mas assim, para ti, qual é a grande diferença entre o futebol de hoje e o futebol dos anos 90? Por exemplo, tu acha que falta amor à camisa nos jogadores de hoje? Falta comprometimento? O que tu considera a principal diferença? Bom, a principal diferença é a questão técnica, viu, Bárbara? Vamos ser bem claros, bem objetivos. Questão técnica. É como te falei, naqueles anos 90 ali, até o ano 2000, a gente tinha, assim, clubes recheados de táxi, recheados de fora de série, tanto no ataque como no meio-campo e até na zaga, né? E hoje não, hoje você conta nos dedos um ou dois jogadores para cada time, para ter uma referência, porque naquela época a gente tinha ídolos. Hoje a gente não tem ídolos, né? Tirando aí Palmeiras, Flamengo e agora o Atlético Mineiro, são as três equipes que estão com jogadores de mais nome, jogadores experientes, que já conquistaram quase tudo na carreira, mas os demais vão ter que correr atrás, vão ter que revelar novos atletas. E quando começa a revelar, já é vendido para o exterior, o garoto não tem nem condições de ser campeão, de ser artilheiro para a sua equipe, o torcedor nem tem a vontade, nem decora o nome dele, depois vai embora. Então essas são as grandes diferenças, né? Da nossa época para o futebol de hoje. Falta qualidade técnica e falta também, não digo amor à camisa, mas falta mais tempo de casa, né? Para que o torcedor possa acostumar com o novo ídolo.